O clima natalino tomou conta de vez da cidade e em meio a muita música, na noite dessa quarta-feira, foi dada a largada para as programações do Gaspar Natal em Festa de 2017, que realizará diversas atrações que prometem encantar os gasparenses nessa época tão especial do ano. O evento de abertura aconteceu na Praça Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura Municipal. O público pôde conferir atrações musicais, como a banda São Pedro, e o conjunto de flautas do Colégio Uni. Houve também cantores em apresentações solo e a fanfarra da escola Arnoldo Agenor Zimmermann, que encantou o público com suas versões das músicas Papai Noel, Jingle Bells e Noite Feliz. E quem gosta de poesia, pôde conferir a sensibilidade da apresentação de Viviane Busbello, aluna da escola Frego do Alfredo. É o espírito de Natal que deixa a gente assim, amoroso, generoso, com o Chico Zé e o Duin. E a lei universal diz que o espírito de Natal dure o ano todinho, compartilhar alegria, alegrar o infeliz, remediar as feridas sem deixar nem cicatriz. E o grande momento da noite foi quando as luzes de Natal foram acesas. A decoração ficou de tirar o fôlego e contou com um toque todo especial com o arranjo da figueira. Esse ano, os enfeites da figueira, que fica no centro da praça, foram totalmente feitos à mão. O trabalho foi realizado por cerca de 500 voluntárias do grupo de crochê do Centro de Convivência do Idoso, que durante o ano realizaram o trabalho manual na produção dos laços, anjos e sinos que decoram a árvore. Todo o material utilizado pelas artesãs foi fornecido pela empresa Círculo. A programação do Gaspar Natal em Festa segue até dia 24 de dezembro, nos bairros da cidade. Também estão agendadas diversas atrações, como o concerto natalino, feira de artesanato, casa do Papai Noel, apresentações escolares, encontro de terno de reis e Natal Luz. Além disso, essa edição terá destaques na programação. O primeiro é a tão aguardada chegada do Papai Noel a Gaspar, que acontecerá em 1º de dezembro. Ele chegará à cidade pedalando uma bicicleta toda enfeitada. O segundo destaque será o desfile show de Natal, no dia 14 de dezembro, que acontecerá na rua Coronel Aristiliano Ramos, no centro, com seu ponto máximo na Praça Getúlio Vargas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto